Oi galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Matheus. Hoje gente eu vou fazer um desafio é fazendo a skin do balde. Então deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você não é inscrito no canal se inscreve porque é muito importante. Caso você não sabe se inscrever porque gente é muito fácil. Ele tem um botão em forma de retângulo escrito inscrever-se. Você clica nesse botão, pronto você já é inscrito, mas você tem que deixar mais duas coisas ainda. É clicar no sininho para nunca mais perder nossos vídeos, quer dizer o meu vídeo, e também deixar seu like para ajudar o canal crescer. Então bora lá. Eu já baixei o aplicativo gente, como vocês podem ver. Só que o problema é que eu acho que tem muito, muito anúncio. Este é o problema gente. Tá gente? Ó, vamos pintar. Ó, outro anúncio. Eu não gosto desses anúncios gente. Escreve aqui embaixo se você gosta dos anúncios, se não gosta. Tá, vamos mudar a cor. cor. Cor é verde, porque a cor da camisa do balde é verde, gente. Tá. Agora gente, a gente vai vir aqui, é, eu acho que é aqui né. Escolhe aqui, escolhe cor de pele. Nossa gente, calma aí. Nossa, calma aí. Nossa, calma aí. Agora eu vou ter que vir aqui de novo e clicar esse daqui. Pronto. Agora gente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pintar a cabeça assim e deixar a calça assim, tá gente? Por quê? O balde, ele é, a calça dele é azul né? E com sapato marrom, então não precisa mudar o resto. Então gente, a gente vai pegar o rosto vermelho do balde. E fazer o rosto dele. Gente, desculpa se tá ficando um pouquinho feio. É porque... É porque é minha primeira vez, tá gente? Tem que apagar. Agora eu clico aqui. Aqui. Gente, tá ficando assim. É gente, eu vou dar um corte no vídeo. É, porque o vídeo eu não quero que ele fique tão, 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 tão longo. Entendeu? Eu vou dar um corte no vídeo pro vídeo ficar bom. Então, quando eu terminar um pouco do balde, eu volto com... Eu volto, eu volto. Gente, então, o meu balde, ele ficou assim né? É, eu não consegui girar o corpo. Não sei o que que tá dando. Mas o meu balde ficou assim. Eu sei que ele ficou um pouquinho feio. Ficou um pouquinho, é... É, como que diz? É, ficou um pouquinho feio. E parece que isso é uma barra. É porque eu não... É porque, gente, eu não tinha outras opções de vermelho. Daí, coloquei assim. E também porque eu não sou muito, mas muito... Eu não sou muito bom em fazer skin do Minecraft. Então, eu fiz assim. Espero que vocês tenham gostado. Então, gente, não... Como que é? Deixa seu like. E se inscreve no canal. Porque hoje estou saindo. Tchau, tchau.